Carnaval, eu sou foda no carnaval, cara. Só aqui, ó, no loló aqui, ó. O cara que fala, eu não... Um dia eu vou cheirar loló. É cheira? Não sei o que faz com loló. Esse cara fala que é assim de viga no loló. Como é que usa, né? Deus aí pra gente viver e os caras quer usar droga. Saravá nas quatro pontas. Vamos lá começar, senhoras e senhores. Começando aqui aquele programa, hein? Hum, saudades. Programa que você ficar esperando da terça-feira pra poder participar. Obrigado, então, senhoras e senhores, eu quero muitos a pausa para o Pale Talk Show! Hoje, temos ele aqui. Ainda tô duvidando, porque era pra eu conhecer, que eu conheço, enfim... Falo que tem vários hints. E o melhor deles... Não, não vou falar aqui agora, porque eu não vou estragar a surpresa. Senhoras e senhores, é... Um aplauso para o Kaique! Nunca foi chamado assim. Nunca foi chamado assim. Deve ter MC alguma coisa antes. Boa, cachorro! Bem-vindo, caralho! Salve! Eu sou do funk, caralho, também. Nasci do funk. Nasci do funk, né? Não sei se vocês sabem. Seu nome de trabalho é? MC2K. MC2K? No caso do Kaique é com Kai-K, né? É isso? Tô ligado. Escolhe... Escolhe... Escolhe não. Pega seu microfone. É mais ou menos. Então, lá vem a história aí. Primeiramente, um... Tchugo-djugo-djabo, nosso... Tô ligado. Uma salva de palmas pro Kaique. Kaique, por que que é 2K? É de 2000? Não, roubei meu irmão. Ô, Kaique. Tá todo mundo aí, né, do trampo. Como assim, Kaique? Meu irmão, antes de eu começar a ser MC, ele tentava ser DJ. Tava no começo, né? Começando a ser DJ. Aí, ele colocou DJ 2K, que o nome dele é Cauê. Cauê. É. Aí, quando deu vontade de começar a ser MC, eu coloquei MC 2K. Ah, então eu tinha que ter perguntado pra ele por que que é 2K, né? É, melhor. Você sabe, buracão? Por quê? Não, não. O nome do... O nome do meu irmão. Sabe? Tá brincando, viu? Olha, eu brincando com fogo. Tô brincando com fogo. Talvez eu morra hoje. Caique. Aí, beleza. Aí, você é de onde? Você é de onde? Você é de São Paulo. Você é daqui mesmo, né? Tá bom. Zona Sul. Perto da Elipa. Perto da Elipa. Parece a Elipa. Ah, o baile sem calcinha. Não tem o baile... Não é no Elipa, mas ali perto ali, no Morumba. Quando você desce ali, tem um baile sem calcinha. Quem mostrar que tá sem calcinha, não paga. Entra de graça. Tem ou não tem? Não sei. Caique. Perto do Morumbi é o Paraisópolis, né? É, sim. Grande Paraisópolis. Você fica perto de onde? Do Heliópolis. Ah, Heliópolis. Ali mais pro outro lado. Entre XIET e imigrantes. Ali é de XIET e imigrantes. É... Manjo. Aí... Perto do zoológico. Perto do zoológico. Perto do zoológico. Perto do zoológico. Quase que eu fiz uma piada aqui. Eu não poderia postar o vídeo. Kaique, vamos mudar, graça agora. Kaique, vamos lá. Aí quando é que você descobriu que você falou quem falou? Hum, vou cantar funk. Você estudou em faculdade de Música? Não é como é? Não... Não, meu pai sempre fez eventos de funk e pagode, tudo. Ah, seu pai fazia eventos. Meu pai fazia show. Que pica. Aí veio a rapaziada... Com baseada de chegar, tendo aquela recepção legal, cantar, ganhar dinheiro, dar vontade. Aí você vê os caras cantando. Eu falo, eu também quero. Ah, se pá. Acho que eu posso. Eu faço isso aí, vou escrever uma música com a letra mais inteligente. Aí vem o Zigriguidum. Pera, pô, não tem graça. De onde vem essa? Ah, não, a letra não foi sua essa, né? Você transformou essa música para funk. Eu tenho a minha parte na letra também. Ah, você teve uma parte? Tem. Mas eu gosto dessa mulata que rebola o bumbum. Aí fala do moreno, loirinho, Zigriguidum, Zigriguidum. Essa parte é boa. Porque tem bumbum. Não, porque se o funk não tiver um bumbumzinho ali para a gente falar na hora, bumbum, não tem funk envolvido. E aí, beleza, aí você vê o Zigriguidum, estrala, estrala, essa música foi um estralo do caralho. Fiz vários programas de TV. É nada. Fiz. Onde é que eu estava? Não, porque eu devia te conhecer mesmo, porque eu conheço os malucos. Eu gosto de descobrir as cores e ver os caras que são pica, né? Aí eu... Fica dois. Dois? Ih, fica nervosa. Aí depois do Zigriguidum, que você tem mais uma outra aí que emplacou? Aí a primeira música do Elipa, quem fez fio também, baile do Elipa, estourou bastante. Cala a boca. Tô te falando. Faz ideia de ser maluco. Sabe que nós não vamos ter como dar uma pesquisada? Qual que é? Desce e sobe, senta na pica, no baile do Elipa. Estourou, mas esquece. Claro que estourou. Tem cu, tem pica. Esse funk vai pra dentro. S sobe, senta na pica, no baile do Elipa. Eu trabalhava, né, como beatbox. Caralho, aí você... Mas você cola no Elipa, porque no Elipa tem que ter currículo pra chegar. Eu não posso entrar lá no Elipa, posso chegar lá do nada? Pode, de boa. Comigo, então, pode estudar. Ah, não posso. Que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso, que isso? Que isso, irmão? Respeita seu pai. Fazedor de evento aí, ó. Comigo você pode fazer tudo. Fala não sei o que, senta na pica, comigo você pode fazer tudo. Não, você tá entendendo errado. Não tô entendendo nada não, irmão. Tô redizendo o que você disse. Eu não quero nem entender essas paradas aí, entendeu? Se os caras do Elipa ver esse vídeo aqui, você não entra mais lá. Aí vou ter que precisar de mim pra entrar. Falar, não, o maluco tava de brincadeira. O que é família? Senta, senta. Aí eu escrevo uma música pra lá e nós estouramos. Aí foi a do Elipa que estourou. Aí você roda, você roda, faz show, caralho. Tem mais. Qual outra? Tem mais conhecida? Depois estourou a Falei Nada, que aqui tem mais visualizações no YouTube. Tô chutar quase 50 milhões. 50 milhões de visualizações no YouTube? Falei Nada, o nome da música é? Eu falei que te amava? Falei Nada. Vocês conhecem? E da gospel ninguém conhece. É isso que eu acho bom. Só que tem outra que eu vou te impressionar agora. Essa daí eu já ouvi. Já? Claro. Sabe o que eu faço às vezes? Termino o show? Mentira, não vou falar. Mas lá em casa rola um bairro às vezes. Eu sou bom. O quê? Nossa. Tem outra que você vai me impressionar? Não é possível. Você vai me impressionar? Certeza, pai. Quero ver, então. Não conversa. Chupa, chuchota. Já ouvi. Não vem de mentira comigo, não. Pera aí. Aí não, pai. Porque eu vou te falar. Ah, vai. Termina de falar que eu vou te derrubar. Eu vou te derrubar. Essa é a minha. O que que é sua? O que que é sua? Vou te explicar. Vou te explicar pra você. Não gagueja, não. Não gagueja, deixa eu te explicar. Pouco papo. Fui fazer um show numa faculdade. Aonde era a faculdade? Minas Gerais. Não. Não me deixa nervoso, não, irmão. Não, pô. Calma, tô brincando. Eu conheci ela com a Poo Camp. Foi com o pessoal de Campinas. Poo Camp de Campinas. O quê? Vai. Aí cheguei. A música, na época que tava estourada, era Falei Nada. Aí cheguei pra fazer o show. Tava meio chapado. Chapado de quê? De bebida. É, eu também. Tava no camarim, pai, pediram. Mano, você tem que cantar na suína. Aí você falou, cantou o quê? Eu falei, cantou o quê? Cantou o quê? Aquela bebida, às vezes, dá falta de ar, moleque. Não, bebida, né? Camarim, tem sempre um whisky. Um whisky, um leite. Aí, tipo, você tem que cantar. Aí eu falei, mas cantar o quê? Como que é? Aí falaram lá pra mim, falei, mano, muito difícil. Chupa, JJ, muito difícil. Falou, só faz isso aqui, ó. Chuu e deixa o pessoal. Tinha duas mil pessoas na casa. Na casa não, na chácara. Chuu. Aí você falou. Falei, chuu dá pra ver. Chuu eu não sei. Agora chupa, JJ, já é lembra demais. Na hora que eu fiz isso, cara, juro pra você. Eu entrei cantando, tipo, o pessoal não tava muito animado não, tá ligado? Não sei o que que eles tinham. Na hora que eu fiz isso daí, mano, mudou o baile. Não sei o que que eles tinham. Como que eu não tinha? Mas você já tinha cantado uma sua, já? Não, na primeira não... A primeira, falei nada. Tinha acabado de lançar. Caralho estralando já. Não animou. Aí fui e parei. A galera ficou mais sem falar mesmo. Aquele feeling, né, de tipo... Não, o pessoal ficou olhando, pá, fazendo só foto, ninguém cantando. Aí já na segunda música, já falei isso daí. Já fiz essa. Esse pessoal fica aqui contando piada. Não, mas meu baile é animado. Quando eu canto, o pessoal até sai do chão. Tira a camisa os caralhos. Juro pra você. O pessoal tira a camisa. Entra no YouTube depois pra você ver. O cara fala as características dos malucos. Ah, eu canto no meu baile e os malucos tiram a camisa. Não, mulher também, pai. Tira a camisa também? O quê? Quando é que é o próximo? Ah, você viu? Quero colar. Ah, só colar pra ver de par. Você viu, meu? Pra ver se eu faço umas piadinhas. Eu comia a mina e não sabia nem quem era. Cola aqui, caralho. Precisa também, não. Não preciso de você pra nada. Se o meu parceiro tivesse que ele há 10 anos. Que? E ela é de Gigi Fora, né? Não, ela é de Campinas. Do lado de Cataguasas. Campinas. Toda poderosa é o Cataguasas. Minha cidade. Você é de Cataguasas? Não, eu sou de São Paulo, mas na minha infância foi lá. Complicado. Não, nasci em São Paulo e depois... Não, nasci em São Paulo e depois... É um diálogo que não acontece. É um diálogo... Aí você cantou o chu e a galera pachochota os caralhos. Aí eu falei, quando voltei pro Camarim, que acabou o show, falei, tenho que gravar essa música. Só que não tinha o começo, eu comecei o que criei. Aprendi na faculdade, vou te ensinar agora. Você que escreveu essa parte? Essa parte, é. Essa grande parte. Não, se eu comecei na faculdade, eu comecei agora. Levanta a mão pro alto só quem gosta de chuchota. Chupa, chuchota. É macia. Chupa, chuchota, é uma coisa ali. Na galeria. Aí as mulheres fizeram a versão também. Foi você que fez essa versão? Não. 2K. Depois que a música foi lançada. Você fez a da Rolosa. Chupa, piroga. Depois que a música foi lançada. Você canta essa? Eu canto. Só que eu vou te explicar, porra. É a comunidade funk que te conhece? Não, tem que explicar. Tem que explicar. Não pode agradar só o rapaziada cantando chupa, chuchó. Tem que agradar a mulherada e o público LGBTQ, não sei o quê. Tem que agradar, porra. O gay já é LGBT, irmão. Aí eu só canto. LGBT, gay, gay. É o G do LGBT ou gay? Você achou que era Gustavo? Lésbica, Gustavo. Não, que agora tem esse bagulho. É LGBT, gay. O gay já é o G. É isso que eu tô explicando. Ah, tá, entendi. Agora eu pedi. Que cara maravilhoso. Vamos, bora. Eu vou pro baile com você. Foda. Saí daqui. Porque eu não sou muito informado. Você tá num lugar que era bom você saber. Que é o Frey Caneca, cara. Mas segue aí o baile. Só que eu só puxo, né? Eu falo agora a parte da... Agora é a hora da mulherada. Mas aí eu vou te falar. Essa então do... Aprende, essa que estourou foi com você? Sim. Então você é estourado, bicho. Você é estourado? Me pede. Faço bastante show, pai. Faço bastante show. Isso, cara. Então só uma de pausos pra ele. Ô, 2K. Sabe que aqui tem um dilema, né? Tem. Eu vou pegar leve você. Porque, porra, não adianta eu chegar pro cara que fala funk, que canta funk, pra eu falar coisa de cu e buceta. Ele vai falar... Isso aí eu que escrevi. Pior que eu vejo esse dilema todo dia, pô. Meu Deus. Deixa eu falar uma parada. Vamos lá. Que foi isso aí? O que que foi? É sério, pô. Minha namorada é tua funk. Eu sou teu funk. Ah, você namora? Isso é bom. Namora. Como é que você canta funk na morra? Como é que você canta funk na morra? Namoro, pô. Namoro. Eu tô apaixonado. Faz nove meses. Né, amor? Não, ele não sabe. Ele fala, tô apaixonado. Né, amor? Porque eu realmente não tenho tanta certeza. Ela tem que confirmar, pô. Mas, né? Pra ela afirmar? Confirmar. Confirmar. Porque se não confirma também, né, parceiro? Desaparece. Tô brincando. Pessoal é gente boa no Elipa. Então, beleza. Aí você namora nove meses. Obviamente. É uma vida, né, irmão? Nove meses namorando e acho que uns três... Aquele bar... Vai no bar... Conheci aonde? Cara, eu conheci em 2013 no Orkut, mano. No Orkut, não. Facebook. Facebook. Aí ela viveu a vida dela, eu vi a minha. E a gente veio se encontrar. Aí trombou. Aí falou, ah, tá se lembrando? Tô. Tô, pode passar. Aquela enrolação toda, pá. Sabe a música do Ziriguidu? Foi o pai que fez. Isso aí, pá. Ih, caralho. Eu já usei muito essa das piadas. Vamos lá, então. Aí vamos supor que... Ah, isso aí. Primeira vez que você foi... Vamos supor que você não conheceu a sua mina lá na... Conheceu a sua mina. Conheceu a sua mina. Falou, vamos lá na sua casa. Só pra gente ver o Netflix. Aí, o que você prefere? Primeira vez. Primeira vez. Broxar brabo. Aconteceu? Não, que pela risada ele... O broxar brabo. O bicho nem vem. Nem tentou vir. Aquele desespero tem que você fica... Vira a manhã de cópia. Eu fui. Bora, 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 bicho. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. O que que foi? Fala, pera que eu já... Gostosa, gostosa. Bora, bora. Só no bolinho de arroz aqui. Pra ver se o bicho vem. Broxar brabo. Ou... Bater aquela cagueta. Você fala, não, eu vou conseguir resolver rapidão. E você dá-lhe uma cagada, moleque. Aquela que... Entope o bagulho. Fica aquele morenaço. Olhando pra fora do vaso. E não tem como resolver, viado. Aquilo ficou antes, tá? Antes. E aí, do nada, é na casa da minha. Você fala, ó, acabei fazendo merda. Literalmente. E aí, isso vai ficar marcado pro resto da sua vida. Justifique sua resposta. Mas tem a opção de tomar banho depois? Não, irmão. Porque se você tomou banho, você já avisou que cagou. Você chega na casa da minha e fala, rapidão, vou no banheiro ali. Doze minutos depois, você liga o chuveiro. Olha lá, cagou. Tá lá, o bicho, você tá amando. Imagina, você vai cagar na casa dos outros. Você tenta ser rápido, né? Liga uma música no celular, pra não ouvir. Do nada, e o bicho... Você fala, você tá olhando pra cá, viado. Dá descarga, o bicho enterra, gruda no... Parece um gato descendo da árvore. Riscando o vaso aqui, ó. E o bostão tá pra cima aqui, ó. E descarga, começa a cair água do vaso pra fora. E você, com a calça na canela, olhando o jeito. Clá, 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 que é a bosta. O desespero. O desespero. E ela, tá tudo bem aí? Você fala, não, só passando maquiagem. Você inventa qualquer porra. Escovando o dente. Ela, com qual escova? Você fala, lá, tomar no cu. O que você prefere? Acho que cagar, cara. Porque se brochar, é capaz de depois não rolar, né? Cagar, dá uma desconto. Quando uma cagada dessa, você consegue ainda meter? É por isso que eu perguntei. Tem como tomar um banho? Não, porque aí depois deu aquele desespero todo, o fedozão resolveu falar. Meter, né? Agora... Cagar? Essa é a resposta final? O importante pra você é meter. E dependendo da mulher, se você brochar, você não tem a segunda oportunidade, né? Não, eu tô pensando se depois da cagada tem. Isso daí é ok, mas da cagada? Que cagadão morenão, bate a porta, o fedor subindo, falando, depois a gente resolve, vamos meter, vamos meter. Aquele fedor todo mundo... Se não, eu tô de bico da porra. Tinha que cagar mesmo. Uma sala de pau um pouco grosso aqui. Muito obrigado, senhores e senhores. Esse foi o Palio Talk Show.